Boa noite, bom dia, boa tarde. Estou aqui hoje para mais uma vez filmar um vídeo pulinário para vocês aprenderem a fazer miojo comigo, Cristiano Abudu. Só tenho que confessar que eu nunca fiz isso antes, mas já foi bom que todo mundo fala. É bem simples, né? Sempre que eu falo que eu não sei cozinhar meu miojo, a pessoa fala É tão fácil, sabe cozinhar. É tão fácil. Vamos ver se é fácil mesmo agora. A primeira coisa que eu preciso é de uma panela adequada. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Feijão, arroz. Essas panelas aqui, todas elas estão frutadas, né? Mas existe aqui leite também. Tem aqui uma boca de fogão vaga, né? Que é a boca que eu vou usar para poder fazer o nosso miojo aqui. Para isso eu preciso de uma panela e eu não sei onde ficam as panelas aqui da minha casa. Deixa eu ver. A mãe falou que tem uma panela boa para fazer miojo. Eu acho que é essa aqui. Isso. Panelas. É uma panela comum, como vocês podem ver. Será que era essa mesmo? Agora eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Eu acho que era essa. É, acho que era foda-se. Vai, vamos fazendo essa daqui. Gostei mais dessa. Tá mais bonitinha. Primeira coisa é adicionar a água. Vou colocar a água até a metade, né? Aqui da panela. Que eu tô tentando fazer aqui. Esse filtro de barro que é muito legal. Ele tá aqui desde os anos 90, mais ou menos. 80, sei lá, antes de eu nascer. Vou estudar o vivo aqui, né? Ele é um papagaio dormindo um pouco. E aqui são sete horas da noite. Daqui a pouco, segundo o tempo, Corinthians e Grêmio. Por enquanto tá um a um. Não sei quanto vai ser. Campeonato Brasileiro de 2011. Outro seis da tarde, que é um absurdo, né? Vou botar aqui a água até a metade da panela. Vou botar ele aqui no fogo, né? Não sei se o gás tá ligado. Eu acho que tá. Eu não sei também qual que é a boca do fogão. Vamos ver aqui agora. Ó, de primeiro eu sou foda, hein? Ó, se enquanto fez não. A água esquenta, vou poder fazer o miojo. Aqui tem os dois pacotes de miojo, ó. São da Maggi, né? De galinha caixira. Mas pra trás tem as instruções de preparo. Hihihihihi. Ai, cabezinha na Maggi. Aí, não. Na verdade não tem instruções de preparo. Mas tudo bem. Eu já sei o que minha mãe me falou. Minha elaborada também falou, né? Que é fácil. Deixa eu dar uma olhada ali se já começou o segundo tempo do jogo. Contra isso. Jogo 6 da tarde numa quarta-feira. É um absurdo, viu? Falar a verdade. Mostrando o replay aí dos lanços do jogo. Que eu também não vi. Porque eu tava no trabalho. Não sou vagabundo. Chicão pra cobrar. Partiu, bateu. É gol! Que beleza, minha gente. Que golaço! É isso aí. Pena que é replay, né? Podia ser o segundo gol do Corinthians. Mas não é. De novo. Olha lá. Chicão. Partiu pra comemorar. Tá indo ali. Aí depois da combinação desse gol ele vai até o banco de reservas. Abraça o Jorge Henrique. Porque o Jorge Henrique tá na reserva agora. E todos os jogadores se solidarizaram. Solidarizaram. Ficaram solidários com o Jorge Henrique. Porque ele tá na defesa. O que não deve ser legal pra um jogador da qualidade do Jorge Henrique. Que acho que lá é o time aí, né? Sempre praticamente ele não tava na fase muito boa, né? Mas, pra falar a verdade, isso acontece com qualquer jogador, né? Neto. Como diz o Neto, jogador. Deixa eu ver aqui. Acho que a água ainda não tá fervendo. Então dá tempo de contar um pouquinho das coisas aqui, né? Que tem umas pias aqui pra lavar. O filtro, né? O negócio demora, né? Vamos esperar aqui, né? Depois de ficar aí quatro dias comendo besteira, agora eu vou comer uma comida de verdade. Meiojo. É. Tá bom, né? Pra quem comeu pito. Olha o Tite falando. A jogabilidade, a sustentabilidade do microfone. A habilidade do PSC Dade, do Danilo Dade. É isso aí, minha gente. Vai, Corinthians! Vamos, Corinthians! Falam que é três minutos fazendo miojo, mas já faz cinco minutos que esse vídeo aqui tá sendo filmado. E ainda nem ferveu a água. Isso é propaganda ainda.